Aquela boca sem dente que orava, eeeh, arrumou a dentadura O tal fim da mamata você falava, o que? Recebeu extrema unção e mandou, mandou alisar o cabelo Gastou uma fortuna pra arrumar a dentição Que você, que você, pagou com o nosso gostão Mas que você, que você, pagou com o nosso gostão Aquela boca